Gaivota Avistei uma carta escrita Jogada na areia Que ela me deixou Quando fui apanhá-la pra ver A onda do mar A carta levou Eu voei pelas ondas Curioso pra pegar a carta Que a água arrastou De repente Veio uma Gaivota Voou no rechim A carta agarrou Eu voltei na praia Para ver os sinais dos seus pés Se na areia ficou E eu chorei quando vi Que a onda ao bater na praia Seu gastro apagou Todos os dias Eu volto na praia Pra ver se meu bem Espera por mim Porém só vejo a malvada Gaivota voando baixinho Cantando assim Levantei-me um dia bem cedo Pra ver lá na praia Minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia Só vi seu rastro Na areia molhada Avistei uma carta escrita Jogada na areia Que ela me deixou Quando fui apanhada pra ver A onda do mar A carta levou Eu pulei pelas ondas Todos os dias Todos os dias Eu volto na praia Pra ver se meu bem Espera por mim Porém só vejo a malvada Gaivota voando baixinho Cantando assim A carta levou Legenda Adriana Zanotto